A Pai de Ilha Solteira realiza atividades com o objetivo de prevenir contra a Covid-19. A Pai de Itaporanga realiza a festa junina em casa e leva aos usuários a alegria e um pouco da cultura brasileira. A Pai de Lençóis Paulista implanta Pé de Suíte. O setor de educação física da Pai de Ilha Solteira abordou durante este período de pandemia exercícios respiratórios e atividades recreativas com sucatas para prevenção e proteção contra a Covid-19. O objetivo do trabalho é beneficiar a saúde física e mental dos usuários, minimizando as causas do estresse, sintomas de ansiedade, melhorar o controle das emoções, garantir maior concentração e atenção, estimular o relaxamento e ativação do cérebro, como também a diminuição da fadiga. Em conjunto com as atividades, foram utilizados e construídos, juntamente com as famílias, materiais com sucatas, com o intuito de proporcionar brincadeiras recreativas, esportivas e artísticas. Também foram realizados exercícios com e sem a utilização de materiais recicláveis, entre eles bexiga e bolinha de sabão. E para você que nos acompanha, eu peço que não saia daí, são só alguns minutinhos para o intervalo, eu já volto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Em sua nova coleção, a Desarme vem trazer esse escapismo, seja físico ou sentimental, como um deslumbre da natureza, de tudo que está por vir, para a gente viver o novo, com a intensidade que só o verão traz. Quente como laranja, que aquece os tons de verde, neutros, atemporais. O que vai às ruas é essas peças amplas e também o conjunto da temporada, que é um top, um short de cintura alta com um blazer ultra leve. E essa mistura que eu amo do boêmico com o street, também tem o floral liberty, que tem uma pegada retrô. A APAI de Itaporanga realizou, no mês de junho, a entrega de uma sacola de doces para os usuários da instituição. Diante do cenário atual que impossibilitou as festas juninas presenciais, a APAI deu um jeito e não deixou de levar um pouco de alegria e diversão para os usuários e um pouco da cultura brasileira. Haja vista que as festas juninas constituem a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do carnaval. Confira na sequência como foi a entrega dessas sacolas. A APAI de Itaporanga A APAI de Itaporanga A APAI de Itaporanga A APAI de Lençóis Paulista implantou em maio deste ano o pé de suíte na instituição, após a capacitação de um fisioterapeuta e de um terapeuta ocupacional. O pé de suíte é visto como uma abordagem holística para o tratamento de indivíduos com distúrbios motores ou cognitivos de origem neurológica. Em um programa de exercícios específicos e intensivos, indicado no tratamento do atraso do desenvolvimento motor, distúrbios de equilíbrio, alterações em coordenação motora, entre outros. Alguns dos benefícios terapêuticos proporcionados com a terapia intensiva estão o aumento da densidade mineral óssea, ganho de força muscular, equilíbrio e coordenação motora. E o APAI em Foco fica por aqui. Mas antes de me despedir de você, te convido a visitar a loja ou o site da Loja Zimmer, que me veste hoje. Eu te encontro na semana que vem com mais ações das APAI paulistas. Até lá!